Erick Vinícius de Souza, de 28 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira. Tem 28 anos, é pedreiro e está desempregado. Há algum tempo, frequenta a igreja evangélica, onde encontrou apoio para evitar o consumo de bebida alcoólica. No dia do desaparecimento, saiu de casa cedo para tentar uma vaga por meio do cine. Carlos, o irmão mais novo, fala da angústia da família e da busca pelas redes sociais. A gente concluiu que ele poderia estar em alguma entrevista, alguma coisa, aí quando deu já às quatro da tarde, a gente já percebeu que a coisa estava ficando mais séria. Aí foi passando um, dois dias, aí até agora, nada. Fizemos cartazes, divulgações pela internet, divulgações em grupos da igreja mesmo, que ele participa, vários meios de divulgações. Já é angustiante você sabendo que o seu irmão está desaparecido, mas é mais triste ainda quando você vê o desespero da sua mãe, isso é um fato mais ruim ainda. Quando nossa equipe chegou à residência da família, esta vizinha nos informou que a mãe de Carlos havia saído após uma pista de onde o filho estaria. Além do patrão dela, tem outro rapaz também que tem moto, e sempre acompanha ela, porque ia à noite, leva para outro lugar, procurar em hospital. Quer dizer que ela andou muito atrás dele. Ela andou, toda noite ela andava, quando ela saía do serviço, o rapaz ia com ela, pregando cartaz, sabe, as coisas, anunciando essa falta dele, né, que o povo da igreja também está muito sentido sobre isso. A polícia recomenda que parentes e amigos, antes de ir até a delegacia, façam uma checagem da rotina do desaparecido, e depois de procurarem hospitais e fazer contatos com pessoas conhecidas, procurem o distrito policial e façam o registro do desaparecimento. Mais uma observação, não existe prazo determinado para que alguém vá até a delegacia e faça esse registro. É interessante que antes você faça algumas ligações, você busque entre os amigos daquela pessoa, mas isso aí, se você fizer isso em uma hora, em meia hora, e não tiver nenhuma informação, você pode sim se dirigir à delegacia do bairro, pedir auxílio da polícia, pra que a polícia, com os seus meios e os dados, nós temos bancos de dados, nós vamos buscar nos hospitais, passagem por outros locais, vai que a pessoa foi presa, já aconteceu também, a pessoa foi presa, então nós temos mais bancos de dados pra procurar informação sobre as pessoas. Então você pode se deslocar da delegacia, após esgotado esse primeiro contato com os familiares, que a gente vai tentar dar uma resposta o mais rápido possível.